Mata-mata em equipe. Ao trabalho, Pelotão Ghost. Estamos na liderança! Mata-mata. É um de guarda-proto. Cão de guarda abatido. Mata-mata. 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 Tchau. 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 Pronto, guarda pronto. Tchau. 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 Pronto, guarda morto em combate. Tchau. 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 Pronto, guarda pronto. Tchau. 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 Piloto de helicóptero pronto. Piloto de helicóptero, aliado ativo. Ficão de guarda morto em combate. Tchau. 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 O que você está indo? 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 O que você está indo?